Série Moça de 150 Capítulos Últimos Capítulos Voltar um pouquinho, 1940 Nishutsu mudou seu nome para Nitoshen Mas vendo que precisava evangelizar em inglês, mudou de novo Para outro nome Vai gostar de nome assim, né? Watchman é uma espécie de Truman Truman é aquele que é o homem da verdade, mas o Watchman é o homem que vê Sentinela, vigilante E um novo nome chinês, que é o Tushen Significa também alarme Era evangelista na igreja metodista Porém, compreendeu que igrejas denominacionais são um erro E não instituídas pela Bíblia Uma história muito parecida com William Branagh E um pouquinho semelhante à igreja avó Rosa Só que como a gente já falou do William Branagh Inclusive fomos Com centenas de pessoas Não sei se 200, 250, alguma coisa assim Porque as quase 500 que estavam no hotel ficaram com medinho Mas mais de 200 foram comigo na frente do Tabernáculo da Fé Na sede em Goiânia A congregação de Ni em Xangai Logo cresceu, chegando a ter 3 mil membros Esses dados são por eles Eles da igreja que dão Dividiu a igreja em 15 grupos familiares Apelidando-os de Pequeno Rebanho Interessante que é o mesmo nome usado pelo Tabernáculo da Fé do Bran Pequeno Rebanho Nessa década de 60 Era a mania de falar em Pequeno Rebanho Porque as igrejas eram pequenininhas Para não ficar feio Eles diziam Aqui é o Pequeno Rebanho Está me lembrando da Angelina Lá no Série Manifesto Que tinha poucos que seguiam ela Ela dizia Só os oito da Arca de Noé É assim que é Até crescer Depois que cresce Aí muda a ideia Outro discurso Aí as multidões que seguem Jesus Logo eram mais de 400 grupos pequenos em Xangai Um dos seus cooperadores mais próximos É o Sr. Witness Lee Já vamos falar O Ni e seu irmão estabeleceram uma empresa farmacêutica Para ajudar a complementar as necessidades financeiras da igreja Olha que bom Trabalhavam né 1949 Ficaram com receio do PCC O Partido Comunista Chinês Pois o sistema chinês na década de 50 Pregava uma reforma tripla autônoma Portanto em delta Qual era o delta do sistema PCC? Que as igrejas chinesas evangélicas se tornassem Autogovernadas, autossustentadas e autopropagadas Com a Guerra Fria A China fez uma agência religiosa De assuntos religiosos Para impedir igrejas americanas De usarem filiais como centrais de espionagem Esse é um tema muito recorrente aqui no Mossad Que eu canso De ensinar vocês Por que testemunha de Jeová não pode entrar Na Rússia Então eu já falei sobre isso Quando eu abordei aqui que a gente estava no tempo Dos mormos da testemunha de Jeová Eu cansei de explicar para vocês por que Expliquei para vocês várias vezes O por que E vocês eu acredito que já enxergaram E já aprenderam, não? Aprenderam? Vou só fazer uma anotação aqui Para não esquecer Sim, professor Isso Então a mesma coisa acontece na China Por isso que está tendo essa guerra agora De China e Rússia versus Estados Unidos Porque culturalmente Lá está a tesoura mais profunda E As igrejas americanas Usam missionários para Espionagem A China sabendo disso Em tempos difíceis Criou essa agência Muitos pastores foram acusados De colaboradores das potências estrangeiras E Nhi Logo foi acusado De liderar um grande sistema secreto Dia desses Nosso aluno Diego Estava na China E ele testemunhou E mandou para mim Eu li aqui ao vivo A confirmação De tudo o que eu ensino vocês Que a China não persegue cristãos A Ilair disse que recebeu uma mensagem ali Vocês tem que ser rápido Já me dá o microfone Quando eu falo Ilair Já me dá o microfone Esse povo Eu não sei o que acontece São muito lerdo O que você recebeu lá? Sobre a perseguição dos cristãos Um estudioso Dizendo que Os cristãos Sempre foram perseguidos E que ao dia Morre em torno de 5 Por dia De cristão Por dia Não pode ser só 5 De cristão perseguido Hoje Nos dias atuais Só 5 cristãos por dia? Por dia Isso onde ele fez a pesquisa Bom 5 cristãos Quer dizer Está no topo da pesquisa O mais perseguido De todos É o cristão Nós não fomos na frente Do tabernáculo da fé Que foi o que o pastor Disse no outro dia Está vendo? Estamos sendo perseguidos Essa perseguição aqui na frente Confirma A nossa mensagem Que nós estamos No caminho certo Não é assim? E nós perseguimos eles Em alguma coisa? Eles foram perseguidos Por nós em algum momento? Não Eles é que chamaram a polícia Para nós É Quem chamou a polícia ali? Quem deu Quem ameaçou? Quem filmou? Fotografou? Telefonou? Xingou? Chamou nosso povo de Jezabel? Então eles sempre São as vítimas As vítimas Porque tem que ter esse discurso Para dizer que a igreja é primitiva Que a igreja que não é perseguida Não é igreja primitiva Então tem que ter esse discurso Estou sendo perseguido Estou sendo perseguido Não é, Valdemiro? A questão é Qual É a diferença Entre alguém que Vai Anunciar a verdade E é perseguido Porque está anunciando a verdade E ao ser ameaçado De falar a verdade Continua falando a verdade Nem que custe-lhe A vida E aquele que sabe Que está num período De guerra Num contexto De Dicotomia mundial E você vai lá E provoca A sua prisão E a sua morte Por exemplo Imagina agora Vocês dizerem Em nome de Jesus Vou anunciar a verdade Do X na Ucrânia E bem lá em Donetsk ainda Tem alguém aqui Que quer abrir uma escola De Jesus na Crimeia? Vocês não querem Abrir uma escola De Jesus na Crimeia? Mas tem que ser agora Ah, demora muito Com a prender o idioma Alguém não quer Começar uma escola De Jesus Professor Altair Na faixa de Gaza? Aí é bom Estamos aqui Com o nosso correspondente Professor da escola De Jesus Na faixa de Gaza E aí professor? Tá, tá, tá Não consegue nem falar Tá debaixo de um túnel Como é que faz o barulhinho Do míssil aí? Pega o brincoumano E faz aí Não é? As reuniões são do bunker, né? Quer dizer Por que eu tô falando isso? Porque até existe Perseguição Existe tolice É uma diferença grande Vamos lá 1952 O Atmani Foi preso Pelas ligações Com pastores Líderes da América Pelas ligações Já vou Você já vai entender mais 1956 Ele e outros líderes Da igreja Foram condenados A 15 anos de prisão Na primeira prisão Municipal de Xangai 1967 Ni Ao invés de discernir O sistema Como fazia o sábio Daniel Imagina se Daniel Tivesse agido como ele Acabou se incriminando Satanizando o PCC E apoiando a liberdade Religiosa americana Sem discernir Morreu pelo que Acreditava Verdade relativa Assim como o Elis Soriano Por exemplo, né? Vamos mais Permaneceu preso Até sua morte Em 1972 E foi encontrado morto Na prisão Bem no tempo Que ele ia Enfim Conseguir sair Os líderes da igreja Tomaram As palavras De Watmane E fizeram Delas Centenas De livros Entre os principais Está a única igreja A unidade da igreja Não é o nome do livro A essência Dessas centenas De livros É o apelo A única igreja A unidade E a volta A igreja primitiva É lindo E é basicamente O que A maior parte Dos grupos Que surgiram De 1900 Para cá Buscam Porém no Brasil Em Sumaré São Paulo Vocês sabiam? Criaram uma cidade Só para eles É algo Incrível Enorme Nós estivemos lá Onde ganham dinheiro Com aluguel Eles alugam para shows Inclusive gospel Católico Ou No caso Alugaram para nós Também do X Fazer o nosso evento E vendas Acontece que A igreja local A árvore da vida Ou vários outros nomes Recebeu a filosofia X Em 2017 Porém se vocês não sabiam Nós fomos bem maltratados lá E não quiseram nos conhecer Tentei falar com a liderança Lá para não me apresentar Eles não quiseram saber Ignoraram E nem quiseram ouvir O que se trata Essa tal filosofia X Aí eu pergunto Onde está então A unidade de Efésios 4 Já que eles tiveram a revelação Da unidade da igreja Cadê a unidade da igreja Se a gente esteve lá E eles Não deram A mínima audiência Então Maria do Carmo Witness Lee Don Yulan Estância da árvore da vida E sumaré E tudo mais Pergunto Não buscamos o mesmo alvo E cadê A prova disso Eu fico triste Mas é assim que é Nem adianta ficar lamentando É constatação Eu tenho um vídeo Do nosso encontro Lá onde a gente foi ignorado Mas Nós fizemos festa lá Foi lindo Você lembra Disso aqui Quem é desse tempo Essa salinha maravilhosa Foi o melhor momento Do encontro todo Aí Encheu de gente Parecia Atos 2 Lá Isso aqui Gente Eu estava com os pés Dentro do banheiro E o corpo Dentro da salinha Porque não cabia eu Lá para ensinar esse povo Numa salinha Que não é O evento É que não podia mais Se reunir nessa parte Do evento Que você está vendo agora Depois das 10 da noite Eu acho E aí Nós tivemos que Nos reunir de madrugada Nessa salinha aí Que você está vendo E aí a gente Viveu lá um Um mini cenáculo Foi bem Foi bem agradável Esses momentos Inesquecíveis Olha o pessoal saindo Tem alguns antigos aí Do Ex O Alan O Fábio Viana A Maria O Rosine Quem mais que eu reconheço aí O Rodrigo Que ano foi isso professor? A Ana Isso aí foi Na Estância Ávila da Vida O Lucas 2017 Mas eu quis Me aproximar deles lá Aproveitando que a gente estava lá Depois nunca mais volta Da liderança deles Naquela cidade Aquele império Imenso Mas Ninguém quis ouvir Mas professor Oi Eu lembro também Que foi uma época De transição Transição na linguagem É Mas mesmo assim É Não Não é por isso não 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 tenha sido Por causa disso Mas Realmente Foi um momento Onde Onde Tinha que realmente Mudar a frente É Foi de fato Quando teve que mudar Mas não por isso Aqueles assuntos Que Aprofundaram A partir dali Que ali surgiu O começo da Bíblia O Código de fato Que a gente falava Desde 2012 Mas não tinha A decisão tomada De fazê-la Ufologia Geometria sagrada Dualidade Tudo isso Esse aprofundamento Filosófico A partir dali Mas E ali Ali na verdade É o marco Da metade do X Quer dizer Em relação a hoje Mas ali Você vai entender E vocês todos Vão entender Agora Nesse comentário Que eu vou fazer Eu deixei aqui Olha aqui Quando eu comecei Em 2012 Eu conheci bem Esse pessoal Do Atmani Porque já de cara Quando eu fundei A filosofia X Chamada Eu quero uma igreja Vocês conhecem A música adventista Já faz muito tempo Eu comprei uma igreja A preço de sangue A preço de dor Conhece a música? Chama-se A Igreja Aí você vai ver O coro dela é Eu quero uma igreja Que saia o ferido Que cure a zona Mesmo os adventistas Cantando essa música Que é muito conhecida Entre eles Eles não entenderam Até hoje O que é uma igreja O pastor Moabel O doutor Pedrosa O Neemias Gomes Esse povo todo Que depois me atacou Alguns faleceram Mudaram Saíram Esse povo todo Começou comigo Começou o que? É Pensando que Eu quero uma igreja Era mais uma igreja Eles nunca entenderam Teve gente Que ficou dois anos Comigo E nunca entendeu Que uma igreja Era unidade E olha que eu colocava Uma em letras garrafais Maiúsculas Em vermelho E eu cheguei até Mudar uma época Eu falei Eu comecei a escrever Eu quero uma Número um E ainda assim Eles achavam Que eu estava Abrindo uma igreja Que eu sou absalão Então assim ó Esses cinco professores Da igreja Do Ni e do Li Ou do senhor Me ajuda aí O senhor Dom Yulan E eles Nunca entenderam o ex Eu não vou Não tem nem sentido Citar Eu só estou passando Por cima Para vocês entenderem Que tinha um casal Em São Paulo Bauru Tinha um professor Na capital Tinha um professor Em Curitiba Ela vai ouvindo E essas pessoas Todas Eu andava com elas Viajava com elas Tinham no Rio de Janeiro Nova Iguaçu E todas eles Altair Nunca entenderam Nem o eu quero uma igreja Quão dirá A filosofia é Sim Você tem uma ideia Eu me lembro Desses professores Com o Caderninho do ex Eles imprimiram O desistematizando Na época O desistematizando Desmistificando E eu falava E esses já leram tudo A gente está se esforçando Estamos lendo Mas eu via Na linguagem deles Depois de um Dois Três anos A linguagem Do Atmani Ficava com aquela Linguagem mística Você tem uma ideia Abrir uma escola De Jesus Em Bauru Mas ainda Com a cabeça Toda do Atmani O que aconteceu Com a escola X A tal escola X Lá de Bauru Um dia eu fui assistir A reunião Altair Aí O professor lá Que se dizia Autoproclamado professor Aqui ó Nunca entenderam O X Se dizia Autoproclamado professor O que foi que aconteceu A Lúcia Carr Está dizendo Que os Bauru Começou em minha casa Não sei se a gente Está falando dos mesmos Porque faz tanto tempo Um dia eu fui assistir A reunião deles Olha aqui Senhores Tem uma formiga Descendo a parede E isso é um sinal Se essa formiga Está descendo a parede A nossa menininha Tinha uma menininha Ali de uns Não sei Seis, oito, dez Uma menina ali A nossa menininha Vai abrir a Bíblia E Deus vai falar conosco Sobre a formiga Aí a menininha Abriu a Bíblia Na parte que ela abriu Que eles são muito Desse negócio É abrir a Bíblia Abriu a Bíblia Aí abriu Foi ou não acredito Sobre isso Vai ter com a formiga Minha lenda mesmo Vai ter com a formiga É um negócio assim Sabe É cheio de sinais Místicos A cabecinha Tudo igreja Assim É difícil Aí fica com aquela expressão A vida da igreja A vida da igreja A vida da igreja Esquece Vida da igreja Se liberta Ainda tem alguns Ainda tem alguns Por aqui Professor Arca Ah deve ter Deve ter Professor Arca Meus irmãos São Ah é Pois é É verdade mesmo Você me falou É verdade É Gente São pessoas Uma coisa tem que dizer Bem intencionadas A maioria São pessoas Simples Esse casal Por exemplo Que eu estou falando É fazendo essa refutação De Bauru Mas eles são Extremamente simples E sinceramente Incapazes De entender A filosofia Ex Eu não tenho Nenhuma esperança Que eles vão entender A linguagem pesada Profunda Difícil Da filosofia Ex Acho muito difícil Não estou menosprezando Ninguém Nem se julgando superior Só estou dizendo Que são pessoas Muito simples Como o pessoal Do tabernáculo da fé Vocês viram lá O tabernáculo da fé São pessoas Muito simples Não vão entender É difícil gente A filosofia Ex é pesada Isso aí é Nós estamos fazendo Uma antecipação Dos fatos Da onyx Em vida O Antônio Abriu o microfone O que você quer falar Ado Ô O Arca É A filosofia Ex É muito difícil Mesmo Olha Ser Ex É um Dão De Deus Muito Grande Sabe Conhecer A dualidade A dualidade Do criador Só Entende mesmo Quem tem Um grande dom Um grande chamado Então Não é para qualquer um Mesmo Eu entendo isso Ou seja Antônio Tem gente que Vai ficar com o dom E o lã E tem gente que tem o dom De entender realmente Exatamente A consciência ex Os que ficam com o dom E o dom Agora a igreja Eu quero uma igreja Isso é difícil De entender também Eles não conseguem alcançar Porque quem é evoluído O ex É evoluído Ele está lá Numa altura Sabe De evolução E os que estão abaixo Eles não conseguem entender A linguagem Eles estão para baixo Eles não conseguem Pergunta Antônio Pergunta para os nossos Ilustres maçosos Que estão nos assistindo Se eles Convidam alguém Assim do nada Precisa ser entendido Antônio Que Se uma pessoa Se oferecer Para entrar Para uma ordem Que tem conhecimentos Salomônicos As portas se fecharão Para sempre Só para vocês terem uma ideia Você não pode Ousar se oferecer Eu quero entrar Buscar Entrar Você nunca mais entra A questão é Aqui É o entendimento Crístico Público Da palavra Eclésia Eclésia significa Informações Que foram tornadas Públicas De Ex Paraíso E o povo Não valoriza Mas não valoriza Por que? Porque é muito Além Do que aprenderam Fechem os microfones Por favor Vamos lá Vamos continuar Porque a gente tem Muita coisa aqui 1925 Assim como Ni Era ligado Aos metodistas E depois desvinculou Witness Li Era ligado Aos batistas Do sul Entenda O ódio Da China Contra eles Perseguição Religiosa Do sistema Ou tolice Li Assim como Ni Foi homenageado Pelo excelentíssimo Joseph Pitts Na Pensilvânia No Congresso Dos Estados Unidos Ou seja Como que um Pastor Chinês É Homenageado No Congresso Dos Estados Unidos Fala pra mim Tem ligações Americanas Ou não tem? E aí o Serviço de Inteligência Chinês Altair Ao saber Que os pastores Chineses Estão sendo Condecorados Pelo Congresso Americano Vão pensar o que? Aí depois Vão presos Na China E diz o que? Estou sendo Perseguido Fica difícil Não fica? Não é difícil? Vocês tem que entender Que Consequências Imagina nessa época É só contextualizar Destas homenagens Estavam cientes O Serviço de Inteligência Da China Que culminou Na prisão Os pais de Li Eram batistas E fazendeiros Formou-se Um colégio Formou-se Num colégio Missionário Dirigido por Presbiterianos Maçons Americanos Está vendo? Se a gente É que não tem Muita informação Porque é longe O negócio É 1940 Que começa Ou até 1922 Sabe? É tempo Mas se conseguisse Mais informações Vocês iam puxar Muito mais coisa Aí Vocês iam ver Que a ligação Desses pastores Chinês É bem Americana E esse Esse que é o problema 1933 Ni convidou Li Para trabalharem Juntos com salário Integral Vem trabalhar Comigo em tempo Integral Ele aceitou Convidado Por Witness Watman Igreja única Que surgiu Nenhuma Né? São muitas Não tem nenhuma Igreja única O que tem É uma divisão Imensa Por que? Esses grupos Se tornaram Microdelominações Todos interpretando Diferente O que disse Ni O que disse Li O que diz O Dom Entendeu? A Maria do Carmo Por exemplo Já foi para o Bucafé Que também São É São vertentes E vertentes E vertentes Vê só 1954 Não é só O Dom O Ni E o Li Que queriam Restaurar Sempre aparece Gente querendo Restaurar Você quer ver? Lá vem A Rosa Bertone A Santa Avó Rosa Que funda A Igreja Apostólica Da Santa Avó Rosa Em São Paulo 53 Um ano Antes O missionário Olha essa história História Boa O missionário Americano William Schaefer Começou um trabalho Em uma barraca Chamada Tenda de Deus Para a Salvação E Cura Divina O missionário Voltou aos Estados Unidos Como era comum Vocês lembram das histórias Que eu contei aqui Quase que sempre É um missionário Americano Que vem Começa E depois volta E os brasileiros Fazem o que? Deixou a igreja Nas mãos De um casal De pastores Ex-presbiterianos Ex-presbiterianos Nossa Olha isso Mas o casal Tomou as ovelhinhas E fez sua própria Igreja Eu já vi essa história Acontecer muitas vezes Também lá Engraçado que Crente é assim Crente é ensinado Assim O ir por todo mundo Evangelizar É assim É ir de roubar Ovelhas É ir de dominar É ir de dividir É ir de maldizer É ir de Vale tudo Para criar uma igreja E aqui vai Uma pastoral Já que não tem Vinheta Coloca fogo Duas pessoas Que foram aqui Da nave mãe Estou alertando vocês Faz tempo isso já Mas ainda Continua acontecendo Que nunca foram ex Na verdade são Umbanda e Candomblé Sempre foram Até acreditam em espíritos Que disseram a data Da morte deles E eles acreditam nisso Eu tentei falar com eles Nunca adiantou O espírito diz Quando que vão morrer Eles acreditam nisso E por causa disso Psicosomaticamente Estão adoecendo Para a morte Porque eles acreditaram Na reunião de Umbanda Onde o espírito Falou que ele vai morrer E o outro também E o outro também Candomblé Hoje estão usando As redes de alunos Ex Para pedir pix De cirna Problema de vocês As pessoas Não aprenderam até hoje Todo mundo acha Que só porque aparece Do meu lado É ex Então o casal Ex-presbiteriano Mais a Rosa Bertone Fundaram a igreja apostólica Quando o missionário Americano Schaefer Voltou Ficou assustado Porque tudo Que ele plantou A tenda dos milagres Foi levada Pelos três O casal de pastores Ex-presbiterianos E a irmã Profetiza Rosa Grande golpe brasileiro No americano Schaefer O Schaefer Começou um trabalho Que deu certo Quando ele voltou Os pastores Levaram os milagres Absalão Rouba a ovelha É benção Que coisa linda O Espírito Santo Professor As igrejas As assembleias Daqui da cidade Todas elas Se agitaram Desta forma Tem uma aluna Minha Acho que é Itália Ou França Suíça Acho que é Itália Mandou um e-mail Dizendo assim Professor Aquel A minha irmã É da igreja Do pastor De Itajaí E aí ele me mandou Uns links Aí disse assim Eu tenho certeza Que esse pastor É diferente O que você acha Professor Aquel Gente eu morei Dois anos Em Balneário Camboriú Nós conhecemos Cada pedacinho De igreja importante Tanto de Balneário Como Itajaí Eu já mostrei Eu já mostrei Que esse pastor Do café De pastores É que o Emerson Gosta muito Até hoje Né Emerson Deus está falando Esse pastor Ele Ele tem um vídeo Todo inteiro Levar a mensagem Do Espírito Santo E o que ele levou Foi tiro Da mulher dele Mesmo depois É O nome dele É Luiz Hermínio Sabe qual é a história Do Luiz Hermínio É a mesma Dava Rosa Que é a mesma Da Assembleia Que é o mesmo De um monte de igreja Quase todas Acho que todas É o seguinte Você vê como Espírito é ruim Não tem nada de santo Aqui É ego diabólico O Luiz Hermínio Ele era da igreja Do irmão Que é uma comunidade Cristã Uma CC De Itajaí O irmão dele Era um pastor Que Teve sucesso Abriu um barracão Começou uma igreja Com uma comunidade cristã Que deu certo E ele cresceu O olho sobre o trabalho Do irmão dele Difamou o irmão dele Criou um monte de coisa Criou o Mevan E levou Grande parte das ovelhas Do próprio irmão Com ele Quer dizer Como é que surgiu o Mevan Roubando as ovelhas Do próprio irmão Aí saiu Isso começou Em navegantes Na verdade Tudo começa Em navegantes E aí nasce Entre aspas Itajaí Você está entendendo ou não? Gente Se você pesquisar bem A história de cada igreja Tudo começa Desse jeito Bem santo É bem santo Que começa Irmão roubando irmão É amigo roubando amigo É uma história Tão linda O casal pastor Conseguiu levar Todos com eles Dizendo que a Rosa Bertone Era uma profetisa E a personificação Do Espírito Santo Consolador 1970 Mas para a surpresa Dos fiéis O Espírito Santo Morreu Porque logo depois A Santa A Vó Rosa Bertone Faleceu E aí foi Uma desgraça Porque ela era A inspiração Do movimento A profetisa Aí o casal O casal de pastores Falou E agora Morreu a profetisa A gente vai dizer o que? Vamos perder todos Não Vamos criar alguma coisa Importante aqui O que foi? O que criaram? Agora a Vó Rosa Foi assunto aos céus E assentou-se ao lado De Jesus Recebendo o título De Rainha dos céus Depois do casal De pastores Ex-presbiterianos Surge o sobrinho Da Santa A Vó Rosa Chamado pelos membros De Irmão Aldo Dirigiu a igreja Nos anos seguintes E foi responsável Por sua expansão Nacional Assim como Brana Do Tabernáculo Da Fé A igreja da Vó Rosa Acredita no seu retorno Acredita que No seu retorno Jesus virá Acompanhado Da Santa Vó Rosa Ah não Cara O Tabernáculo Da Fé Aquela igreja Que vocês foram comigo Eles pregam Que Jesus virá No céu Nas nuvens Todo olho O verá Junto com o profeta Olham Brana E a igreja da Vó Rosa Prega Que Jesus virá Todo olho verá Junto com a Vó Rosa E agora E agora a gente está esperando Porque vai bater o olho Lá vai ver O Olham Brana É o Vó Rosa Não puxando Cada braço De Jesus Dependendo Qual ver Viu Altair Viu Winston Imagina Se a Vó Rosa Vem do lado O povo da Rosa Maravilha Acertamos E o povo da Lá vai ver O povo da Lá vai ver O povo da Lá vai ver Ferrou Se Jesus vem com o Lá vai ver O povo da Lá vai ver O pessoal da Vó Rosa E agora Quem é esse Cadê a Vó Rosa Cadê a Vó Eu tenho a impressão Que vai ser a mesma pessoa Com dupla personalidade Que tristeza Né gente Isso é espírito santo Isso é verdade É loucura É loucura É loucura E a gente ri aqui Nós que somos blasfemadores Agora O irmão Aldo Conforme reportagem Do Domingo Espetacular Se você não assistiu Essa reportagem Tu tem que assistir Vai no Youtube Coloca reportagem Domingo Espetacular Igreja da Vó Rosa Irmão Aldo Ele abusou Assediou Centenas de irmãs Até sua velhice Então o vídeo mostra As mulheres Falando que Só seriam curadas Se elas recebessem O fluido sexual Dele dentro delas Ah sim E mais Faziam filas Aquelas Igual o tabernáculo da fé Com a roupa até aqui A mulher veste Manga até aqui Saiam até o pé Cabelando Para cortar Aí assim Ele dizia para elas Se eu tocar no teu seio Eu te curo Se meu fluido Encostar em você Você é curada E com a anuência Dos maridos A mulher chegava em casa Falava Irmão Aldo Falou para mim O santo irmão Aldo Que ele precisa Colocar o fluido dele Em mim Você permite? É um irmão de Deus Vai ser rápido Gente Não Vocês acham que é brincadeira Vai ver a reportagem E os maridos da igreja Aceitavam Diziam Tem certeza que vai ser rapidinho Por favor Meu Deus Não 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 cara Promete para mim Que é santo mesmo Esse processo É Ele é só um senhor É um homem de Deus Pelo amor de Deus Foi o espírito que falou para ele Creia meu marido Creia Meu pai Faleceu protegido Por muitos advogados Muito dinheiro da igreja Dizmos e ofertas Agora dizem que ele foi Coroado nos céus Com a avó É o rei e a rainha Que na verdade Era a sua tia Agora o interessante Mais triste É você entrar no Youtube Agora E ver os corais E orquestras Da igreja da avó rosa Em Curitiba Em São Paulo Os corais Com jovens Igual o tabernáculo da fé Crianças Cabelão Saião Cantando assim Ó irmão Aldo Você é tão amado Por muitos rejeitado Mas por nós é louvado E canta aquela multidão Chorando Orquestra e tudo Cantando ao irmão Aldo Cantando a avó rosa É triste ou não é? Professor É tão triste Que o Daniel não quer mais falar A aula Pra isso ser aceito Como verdade E a gente tem que ser É de mesmo Não tem jeito Olha Eu não sei Eu não sei Aí Assim Como eu sempre fui pesquisador Casa da benção Casa da oração Deus e amor CCB Tabernáculo A igreja da avó rosa Da adventista Dos absurdos As pessoas que não conhecem Que só conhecem lá A oração Da sua igrejinha Elas me criticam O anticristo das igrejas Mas elas não sabem Quão mal Essas denominações A maioria delas Quase todas Fazem para as pessoas E mesmo que tenha uma igrejinha E mesmo que tenha uma igrejinha Bem pequenininha Que está começando agora Bem intencionada Em algum lugar É assim que começa E é sempre um pastor divergente Que saiu de outro E de outra E por que? Né? Sempre a mesma história Só buscar Só pesquise No século XIX Tivemos o Pietismo radical Vocês lembram disso ou não? Falei isso nessa série Pietismo 1962 Evangélicos Que pregavam Pentecostalismo Puro com sinais Começaram a ser chamados De carismáticos Nos Estados Unidos E no Brasil Então quem começa A ser chamado de carismático Não é o católico É o evangélico 1967 O termo carismático Chega também Por estratégia Da igreja católica A os católicos O termo carismático Foi cunhado por Harold Bredesen O ministro luterano E copiado por católicos Olha que interessante Quem na verdade Cunha O termo É o ministro Protestante Luterano Harold Bredesen Deve ser O certo Carismático Só que carismático Ao contrário do que parece Não vem de carisma Uma pessoa carismática Não Vem de carismas Grego Privilégio da igreja primitiva Isso é Sinais Maravilhas Prodígios Glossolália Línguas dos anjos Profecia Que é Lá naquela raiz Graça Dom favor Quer dizer Eu tenho que ter o privilégio Dos dons e sinais pentecostais Para dizer que sou de Jesus E é assim Entre a novidade carismática E neopentecostal Que surgem igrejas Como o movimento Viniart Nos Estados Unidos Que é muito conhecido Por sua Música E esses movimentos Surgem nessa época Dessa ideia Da renovação Carismática O Viniart A igreja universal Do reino de Deus A igreja internacional Da graça Que a gente já abordou Um pouquinho E vai abordar mais Para frente Também estão dentro Desse tempo Da mentalidade Neopentecostal E carismática Não sei se vocês entendem Mas neopentecostalismo E carismatismo Surgiram juntos É a mesma coisa Logo o movimento Alcançou na década De 80 e 90 Mais de 300 milhões De seguidores Vocês sabem Que a igreja católica Com padres Como Marcelo Rossi Reginaldo Manzotti Fábio de Mello E outros Trouxeram milhões Ao pentecostalismo católico O que que é isso? Você imagina Os católicos Na década de 90 Chorando e cantando Tem anjos voando Neste lugar Canta aí comigo aí Ah, vocês sabem Subindo e descendo Em todas as direções Não sei Se a igreja subiu Ou se o céu desceu Aí você dizia Grava as melhores músicas Que faziam sucesso Na igreja evangélica E transformavam Em visão Em estilo carismático E fez sucesso Por muito tempo Até hoje Faz nas missas Ah, e você sabe Que esse padre Já teve todas as fases De marketing, né? O padre pop O padre magérrimo Depressivo O padre Fortão musculoso É ou não? E só com a venda Dos livros dele Ele construiu O maior templo católico Do Brasil Você sabe o disso? Em São Paulo É É assim Hoje Hoje isso já não tem Mais a força que tinha, né? Mas a década de 90 E um pouco depois Assim, estrategicamente Os católicos Não precisavam Visitar igrejas evangélicas Para conhecer O poder do Espírito Santo Então Os jesuítas Eles criaram Dois movimentos Estratégicos Dentro da igreja católica Para contrapor O crescimento Dos evangélicos Quais? Inovação carismática E teologia da libertação Para frear o crescimento De pentecostais E neopentecostais São movimentos Estratégicos De dirigentes Que enxergam a igreja Como uma grande empresa E ela é Empresa Eclesiástica Com fiéis As séclas Clientes Com dízimos Ofertas Doações E receita Na verdade Uma grande empresa E os dirigentes Dessa Empresa Altair Criaram Uma campanha De marketing Que deu certo Mas os fiéis Cegos Que não pensam Que não buscam A verdade Fazem o que? Cegamente Acham que é Um movimento De avivamento De avivamento Do Espírito Santo Predito Na Bíblia Por Joel Por Abacuque Só que Joel E Abacuque São passagens Relacionadas A Israel Que já se cumpriram Até Trinta e quatro Depois de Cristo Difícil Né? E como o Daniel Sino está falando O padre Jonas Abib Foi protagonista Desse movimento Faleceu agora Recentemente Aí surgem as TVs Carismáticas Que são nove E tudo mais Que fazem um sucesso Imenso Os idosos Católicos Deixam lá Rodando o dia inteiro Acontece que o Jonas Abib Ensinava os fiéis Católicos A falarem línguas Quem lembra? Tem vídeos no Youtube Que ele está dizendo Fala comigo Salamandra 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 Ele ensina Aí quando ele faz isso Tudo bem A professora que faz isso aqui A professora que é o que? É zombador Não tem nada de zombaria Jonas Abib Ensinava Dava curso De como falar línguas Deixa o Espírito Santo fluir Abre a sua boca Só deixa fluir Vai enrolando Vai enrolando a língua Vai batendo a língua No céu da boca Vai batendo Batendo os lábios Solta os lábios Solta os lábios Solta os lábios Vai comigo Vai comigo Vai 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 Solta Vai vocês aqui Vai lá Vai Solta comigo Vai Vai Solta Não deixa o frio contaminar Não é assim? Professor Lá em Manaus Eu passei dois meses Na igreja carismática Então Você também? Fizeram isso comigo Porque eu não estava Consindo falar Aí a senhora lá falou Faz isso Faz isso Era mudo Eu era E não é que eu comecei a falar Um negócio Ah é Ah não Cara Ah não Ah não Seu Miguel E a Gil Sara Já lembrou Da pastora Que eu colocava Muito tempo aqui Tem que resgatar ela A gente tem que baixar E colocar ela de novo A Riplapla A Riplapla É uma missionária Da Assembleia de Deus Que Deus revelou Para ela Músicas Evangélicas Com língua dos anjos Aí Ela canta assim Não diminui Que também possa aumentar Canta comigo Riplaplaplaplapla Não diminui Que também possa aumentar Meu Deus Vocês entenderam esse negócio De diminuir Que pode aumentar Vocês entenderam? Eu não entendi até hoje Padres e pastores Agora se inscrevem Em cursos de hipnologia Afim de aprenderem Melhor A técnica de sedução Persuasão Tudo é tão lamentável Que na igreja Na igreja A Colar as mãos Que é a técnica hipnótica simples É sinal do Espírito Santo Mas na igreja B É demônio Eles tem que chegar Num consenso A isso Volta aí Ou isso Na igreja A Colar as mãos É o Espírito Santo Na igreja B É demônio Fica difícil assim Nesse mesmo tempo 1960 Surge a teologia Da libertação A abertura da igreja Estratégica Para a visão Política de esquerda Após o concílio Vaticano II Teólogos como Gustavo Gutierrez Leonardo Boff Jesuítas Juan Luiz Segundo E Ron Sobrino Estavam no comando Do quartel jesuíta Da igreja católica Apostando na abertura Da igreja Com os pobres Para fazer tesoura Com o regime militar Azul Conservador No Brasil E no mundo Os padres de direita Condenaram o movimento Como heresia E marxismo Dá para entender Tem coerência Revelare Agora fala aí Que igreja única É essa que tem padres de esquerda E padres de direita Milhares de padres Chamando os carismáticos E adeptos da teologia Da libertação De hereges Dentro da própria Igreja Tem muitos católicos Me assistindo agora E vão dizer Que o professor Aqueu é herege E a filosofia É uma seita Mas não é nós É entre eles Começa entre eles O padre Paulo Ricardo Puxa para a direita O padre O padre Marcelo Ross O padre de Mello Puxa para a esquerda O papa de direita O papa de esquerda O papa de direita O papa Nunca falhou a tesoura Eles fazem muito bem Assim é o dominare Vocês conhecem aquela música Dorime É domine Ameno Ameno Dori Na verdade é domine Não é dorime É domine E na verdade Essa letra nem existe Coisa mais ridícula Como é que criam Uma música Com uma letra Que não existe É incrível 1971 Padres de toda a América Se juntam ao movimento Para pregar o ecumenismo Então onde começa o ecumenismo Na teologia da libertação O movimento nunca foi Totalmente censurado Pelo Vaticano Mas sofreu questionamentos Quanto a algumas Aproximações suas Com o marxismo Durante o pontificado De João Paulo II E do papa Bento XVI Vocês lembram Que o João Paulo II Foi junto com a madre Teresa de Calcutá Veementemente contra Qualquer abertura Da igreja para a esquerda Adiantou Adiantou nada A grande incoerência É que os padres Os católicos Indagados Quais papas Eles gostam mais Eles vão falar João Paulo II Em primeiro lugar E Francisco Em segundo lugar O que é uma baita incoerência Só por isso Você devia abrir os olhos E sair do sistema Religioso católico Por que? Porque o João Paulo II É de esquerda Direita E o João Francisco É de esquerda Qual é a lógica disso? Só porque eles tem carisma Agora sim carisma Interessante dizer Que o papa Bento XVI É o cardeal Escolhido Pelo João Paulo II Para investigar A teologia Da libertação E depois Se torna Papa Agora vem o papa Francisco Jesuíta E faz com que o Vaticano Propague o que deu certo Na teologia da libertação E tudo que a igreja Satanizou por 30, 40 anos Agora se abre Porque deu certo Porque é um novo mundo Não podemos perder Clientes Mas em 1984 Em 1986 A Santa Sé Condenou os principais fundamentos Da teologia da libertação Dizendo Que o inclusivismo Da teologia da libertação Era a abertura ao pecado Era a institucionalização Do pecado Mas isso em 86 Agora com Francisco Deixou de ser pecado Ou seja Em 86 A teologia da libertação Era Institucionalização Do pecado Agora com o papa Francisco A teologia da libertação É Uma benção Alguém consegue entender Que depois de 30 anos As coisas deixam de ser pecado? O Espírito Santo É bipolar? A tesoura está ali no Vaticano Mas nunca esteve em Jesus O Cristo original O Cristo original tem tesoura? Uma das instituições Na América Latina Que se dedicou A apologia da teologia da libertação É a Unicinos Essa instituição Educacional É uma das mais dedicadas A teologia da libertação No Brasil Unicinos Escuta bem Instituição de ensino superior jesuíta No Rio Grande do Sul Que me entrevistou Através da doutora Salma Ferraz Lembra? Professora da UFSC Que foi no Jô Soares Duas vezes E que o padre Presidente da Unicinos Me entrevistou Está lá A entrevista até hoje No site da Unicinos A teologia da libertação Prega uma pirâmide O evangelho social Das igrejas norte-americanas Trazido ao Brasil Pelo missionário E teólogo presbiteriano Richard Saul Olha que interessante Presbiteriano Junto com o católico A teologia da esperança Do teólogo reformado Jorgen Moltmann O que é isso? Você está percebendo Que a teologia da libertação Tem um tripé Um triângulo E esse triângulo Duas ideias são protestantes E uma católica E qual é a terceira? A terceira é católica Que é a teologia antropopolítica Que tinha como seus grandes expoentes O teólogo católico Johann Baptiste Baptiste Metz Na Europa Enfim Pelo menos Um vértice É católico E o teólogo batista Harvey Harvey Cox Também americano Ou seja Bem evangélica Teologia da libertação Na verdade Aqui no Brasil Padres Na América Padres peruanos Colobianos Venezuelanos Uruguaios Chilenos Mas Na verdade A origem É bem protestante Padres e pastores De esquerda Se uniram Para criar Uma teologia Vermelha Por falar em liberdade Novos tempos Do poder vermelho No próximo capítulo De Moça De 151 Veremos o início Das paradas LGBT Que tal? E a Josineide É uma crente Que está ali Engraçado que essa crente Não nos deixa Todo dia Ela está aqui Ela não deixa Ela adora A filosofia É o espinho da carne É o espinho da carne É Vai ficar assim Vai infeccionar E depois Ela vai se converter Um dia Vai É assim que funciona Ela Começa assim Não Nada gente Qualquer dia Eu estou no evento Do ex Quem sabe lá no meu aniversário A Josineide chega lá E diz Tudo bem? Eu sou a Josineide Mas eu prefiro a Josineide Me atacando toda hora A esses falsos ex Que vão nos encontros Com certeza Que andam comigo há muitos anos E que não são ex Pior é uma Para alguém que diz Que é e não é É ou não é? Prefiro ela Pelo menos ela está contra Mesmo Por enquanto Senhoras e senhores Esse é o Mozart Tentei trazer muita coisa No momento só Porque Vocês estão vendo Daqui para frente A coisa é densa Difícil de abordar Porque 1970 para frente É difícil E o Miguel Que falou em línguas Lá no Amazonas Está me devendo A alguma coisa Que já deveria ter me chamado Não Miguel Eu sei Até agora você não me chamou Por que você não me chamou Miguel? O que a gente combinou? Miguel tem uma coisa Para eu falar para vocês Vamos ver? Fala Miguel Falando sobre bandas de rock E como elas estão ligadas Ao sistema Sobre a banda Metallica Que lançou um álbum Chamado 72 estações Dia 13 de abril desse ano Olha isso E uma coisa interessante também Ele sabe ou não sabe? Ele sabe ou não sabe? Sabem 72 estações Banda Metallica O vocalista do Metallica também O James Hatchfield Ele disse que O álbum fala sobre as 72 estações Ou os 18 anos da banda Que é algo que coloca como um momento Que nos molda para o resto de nossas vidas E 18 é um quarto de 72 18 é o número da vida A guimatria da vida da cabala 18 mais 18 é 36 36 é metade da árvore da cabala Que coisa Não Ele sabe das coisas ou não sabe? Então ficou faltando falar dessa banda aí Metallica Que agora assinou aí com 72 também Já que a gente falou de muitas bandas aqui Na década de 60, 70 Não é o início Mas o O ápice do rock, né? Meu carinho a todos vocês Vamos ver se o povo está sorrindo aqui Sorria Ô professor Oi Só para relembrar aí Muito bom, coach Lembrar disso aí Mas eu não duvido nada que vai aparecer lá Direitos autorais Música É isso aí Amanhã a gente volta E a Ilson disse que é da CCB Está sempre aprendendo aqui Ilson Não se condene Falar Na CCB de Maringá Que deve ter pessoas muito bem de vida E abrace o seu ancião E diga O senhor crê no Espírito Santo? Crê Então eu tenho uma mensagem do Espírito Santo para o senhor O senhor precisa assistir o filme Onyx O senhor precisa se formar na Universidade X É Cuidado, irmã Cuidado Esse Espírito Santo é dos bônus É O Ilson já está O Ilson já está com o contato Do José Banco e outro Ah é Tá, isso aí Vamos evoluir Porque eu estou vendo muita gente Aí Altair Eu sou Adventista e estou aqui Eu sou Assembleia e estou aqui Eu sou CB Tudo bem, está tudo certo Eu estou conversando Eu estou conversando com esse outro também Viu, professor? Só não pode ficar Para sempre nas sinagogas aí, né? Exatamente Isso aí, senhor Ilson É Eu ia fazer um trocadilho aqui Melhor não, né? Também Posso que eu faça ou não faça? Eu pensei também Não vai ficar triste comigo não, Ilson, né? Eu pensei também Ô Ilson, deixa de Ilson Eu pensei nisso também Termeque fazendo escola Ah Mas essa piada foi boa Não tem nada a ver Vamos lá Tchau Tchau Últimos capítulos de moça De não perca a emoção Tá ficando bom Cada vez melhor Tá tudo ligado Você não está só Na caminhada Você não está só A caminhada Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Através dessa canção Não há distância do amor e união Parabéns pra você Essa data especial A gente precisa Quando você quer você E a risa E a risa E a risa Agradecemos a audiência do programa Lux Mealex A evolução da sua consciência Agradecemos os que enviam ajudas para o crescimento da Filosofia X Em todos os vídeos da Filosofia X Você encontra o link dos contatos Demais links importantes E todas as informações necessárias Para participar da Escola de Jesus Desça a página Curta o vídeo Inscreva-se no canal Compartilhe Comente Participe Ajude Responda Evolua E produza E тут para a frente Agora é a vida Eu toque there Ve A Saudi Amém.